E aí Tem buffs, tá indo direto Não tô chegando A questão tudo aqui no sofá que entra Tô perto da tower Tocar o morteiro aí Tô bem em cima do suprime Ah, tem uns monte que tá foda ali Opa, tem um aqui, ó Tá com a morceira ali Opa, joguei lá embaixo Só pra você cuidar Tem um elementalista ali que tá foda Tô chegando Tô chegando Elementalista pra mim Se ele tocar e tirar Tira um elementalista ali Tem um dano violento É da desert Também se você tocar nele, você mata ele num tiro Tô chegando, tô chegando Tô chegando Cadê? Quer chegar invisível lá? Quer chegar invisível lá? Não vai não Ah, tão vendo Tão vendo Não vai não Basta Em fica Não vai não Isso mistério Isso fica mais brake Toma Tira E aqui a gente tá no range do canhão. Olha esse warrior aqui, ó. Tu caiu? Não. Ah, desculpou todo. Pega esse outro então. Eu caí. Chega no nosso RV. No caso não é RV, não é certo. Ó, tive. Eu vou vindo, tá perdido, né? O warrior eu vou pegar. Esses caras aí tão bem arruinzadinhos, viu? Caralho, mamãe. Tô falando, os caras tão bons. Caralho, esse elementarinho, todo mundo da foca. Caiu, velho. O que é que fazia? O que é que fazia? Vou pegar esse warrior agora. Caralho, meu. Que grupo que deu na puta, velho. Não, não, não. A gente que tava acostumado a jogar com cara ruim. Que grupo que deu na gerade. E aí? Que grupo que deu na vida. Que grupo que deu na vida. Os caras aí foram inteiros, velho. É o Guardian. Não, eu caio também aqui. Vai cair uma hora de deixar agora. Deixa ele ver mesmo. Levantou? O cara tá tudo downed aqui, ó. É esse viado aqui que tá curando eles. Quem que é? O elementalista? Não, ele é o Guardian. War, War. Toda vez que eles param, eles param. Vamos pegar o War. Os caras são muito bonzinhos, viu, velho. Ele morreu. Não é possível. Demobilize nele. Saiu o demobilize. Agora é downed. Caralho, velho. Pega esse War, motherfucker. Tá downed. Muito bom o grupo, viu, velho. Os caras são bons, velho. Muito bom. Saca o Kiki, me mata, ó. Vi aqui, ó. Filha da puta. Vai me finalizar. Vou dar o teleporte. Não, eu dei coisa nele. Ha 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 ha. Dei confusão nele. Vamos. Vamos. E, vamos. Vamos. atraya. Vamos. É uma m**** Muito bons os caras, viu? É Gol de assalto do cara também, velho, que é esse? Muito bons, viu, velho? Ah, que mil e tanto Downed Tem outro ali, ó O Guardian, o Guardian, o Guardian, que tava curando os caras Jogar ele aí embaixo Muito bom o grupinho, viu? Tá vendo lá, vi, não Vive ali